E fala pessoal, beleza? Borracha aqui. E galera, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês estão cansados de trabalhar com L2 Java por não ter experiência com L2 Off? Então, eu e o Oroksak estamos preparando um curso pra iniciantes que desejam aprender a trabalhar com arquivos PTS L2 Off. O curso será exclusivo para membros e associados, comunidade totalmente em português, suporte 24-7 ao seu dispor, equipe dedicada no que faz, videoaulas elaboradas e gravadas pelo próprio Oro e por mim, o conteúdo exclusivo pra desenvolver o seu próprio servidor PTS, módulos pensados e elaborados para qualquer iniciante sem conhecimento nenhum em programação ou banco de dados. Videoaulas elaboradas com o que o aluno precisa saber sobre servidores de L2 Off. Tchau! 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 Tchau!